Foram 105 emendas em 31 anos. A Constituição de 88 já é a mais emendada de todas. A primeira Constituição brasileira é da época do Império. Esteve em vigor por 65 anos, de 1824 a 1889, e teve apenas uma emenda. O Ato Adicional de 1834 criou as Assembleias Legislativas Provinciais. Antes da carta atual, a mais emendada era a Constituição da Redemocratização. Ela esteve em vigor por 27 anos, de 1946 a 1967, e teve 27 emendas. A Constituição atual de 88, esta aqui, conhecida como Constituição Cidadã, teve em média três emendas por ano durante seus 31 anos de existência. 2019 superou esse número. Este ano houve seis emendas e quase bateu o recorde de 2014, ano em que a Constituição foi emendada oito vezes. Uma ou outra emenda que surgiu de lá para cá, que poderia até não ser exatamente o que nós gostaríamos, mas assim é a democracia, né? O direito daqueles que pensam diferentes poder também se expressar e se ter voto muda, como aqui aconteceu nesse período. Todas essas emendas aí, elas têm sido debatidas exaustivamente para o bem do Brasil. Acredito que quanto mais detalhamento se houver, eu acho que menos dúvidas eram para serem geradas, né? Então, eu vejo assim com bons olhos uma sociedade que a ciência, a cada dia, ela vai evoluindo, ela vai provando certas situações com relação a drogas, com relação a vida desde a concepção. Então, é uma tendência cada vez maior, eu acredito, que a Constituição também se utilize desses recursos, dessas comprovações científicas, estatísticas sociais, para ir corrigindo certas distorções. E você sabe quais foram as alterações à Constituição feitas este ano? A Emenda Constitucional nº 100 tornou obrigatória a execução de emendas das bancadas estaduais, com as mesmas regras das individuais, que já eram impositivas. A Emenda nº 101 estendeu aos militares dos Estados, Distrito Federal e Territórios o direito à acumulação de cargos públicos. Emenda Constitucional nº 102 excluiu do teto de gastos públicos os repasses da União para Estados, Distrito Federal e Municípios pela exploração do petróleo. A Emenda Constitucional nº 103 foi a reforma da Previdência, que, entre outras medidas, aumentou a idade mínima de aposentadoria. Agora são 62 anos para mulheres e 65 para homens. A Emenda Constitucional nº 104 criou as Polícias Penais da União, Estados e Distrito Federal. E a Emenda Constitucional nº 105, a última do ano, promulgada semana passada, permite a transferência direta de recursos de emendas parlamentares para Estados e Municípios, sem a necessidade de convênios. Como as emendas constitucionais não precisam de sanção do Presidente da República e não podem ser vetadas, elas são promulgadas aqui mesmo, em sessão solene do Congresso Nacional. A Constituição cidadã foi extremamente generosa em direitos, muitos direitos, e a coisa vai ter que ir mudando gradualmente, porque o mundo vai mudando. Mas se ela fosse mais enxuta, tendo apenas princípios, aí sim, regulamentados por leis infraconstitucionais, ficaria bem mais fácil que uma Constituição que parece uma lei comum. Nós vamos ter emendas boas, emendas ruins, que serão testadas e depois revertidas. É assim, esse é o movimento que nós vamos ter com a Constituição cidadã, que é detalhada, de fato, em alguns dispositivos ela falhou, alguns dispositivos viraram praticamente letra morta, dispositivos que eram a respeito de juros, por exemplo, que é um exemplo tradicional que se dá sempre, tentando regular o juros no nível constitucional, impossível fazer isso. Mas enfim, na maior parte, na majoritária maior parte, a Constituição cidadã resiste. Ainda assim pode ser considerada democrática, ainda pode ser considerada, mesmo com todas as suas deficiências ou em inaplicabilidade, ela não dá respeito, respeito aos direitos, aos princípios, os princípios muitas vezes que é esquecido pela população ou esquecido por aqui dentro dessa casa, mas ela não aguarda esses valores, temos que preservá-los, sim.